Eu também, né? Não, eu vou trabalhar duas horas. Em meu juiz, nesta comarca de Carolina do Maranhão, o Ministério Público ofertou denúncias em favor de Rodrigo Carvalho de Oliveira. Consoante a peça acusatória, em síntese, no dia 29 de 12 de 2017, por volta das 14h30, uma equipe de policiais e militares abordou o nacional Rodrigo de Carvalho de Oliveira. E, tendo encontrado com ele um tablet de maconha pesando aproximadamente 70 gramas e uma quantia de 200 reais em seu bolso. Tendo efetuado as incursões dentro da residência, encontraram também mais uma poção de drogas no interior desta. A denúncia foi embasada no inquérito policial nº 1954, 2017, que conta com a ultima das testemunhas, que deram suporte à investigação, policiais e militares, bem como depoimento de um usuário. Na verdade, de um cidadão que afirmava ter adquirido droga do acusado, no intuito de fazer a revenda. Consta ainda no caderno inquisitorial, o interrogatório do acusado, os termos de apreensão do dinheiro e da droga encontrada, o que é seguido pelo relatório final da autoridade policial que indiciou o acusado pelo crime de tráfico de drogas. Uma vez ofertada a denúncia, deu-se início à fala judicial com o ofertamento da peça acusatória, que foi prontamente recebida por este juízo, tendo sido ofertadas as defesas preliminares, as folhas 48 e seguintes. O caderno processual foi instinto também com o pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, o que foi indeferido por este juízo. Seguindo o parecer do Ministério Público, as folhas 126 e próximas. Por fim, antes da audiência realizada nesta data, cumpre informar que os autos são instruídos com o laudo definitivo de substância em torpecente, afirmando categoricamente que realmente tratava-se de Marconi. Nesta fase judicial, foi realizada a instrução onde, ouvidas as circunstâncias de acusação de defesa e realizado o interrogatório do acusado, foi então finalizada esta fase processual. Momento em que, após todo esse processo, o Ministério Público entende que a denúncia merece prosperar, tendo em vista que foram levantados elementos suficientes a embasar o decreto condenatório. Realmente ficou demonstrado, pela oitiva das testemunhas, que não de hoje, mas desde longa data, o cidadão conhecido por Rodrigo Macarrão exerce a mercancia de drogas nesta cidade. E, na referida data, quando caminhava próximo à sua casa, foi abordado pelos policiais militares, oportunidade na qual tentou fugir da abordagem. Mas foi interceptado no interior de uma construção, momento em que realmente ficou demonstrado que a droga encontrada nessas circunstâncias pertencia a este acusado, o que não é negado por ele. Afinal de contas, o próprio acusado afirma que se tratava de marrom e que realmente ela era de sua propriedade, o que faz ser superado, então, as alegações hipotéticas, no sentido de que não haveria materialidade suficiente para a caracterização do delito. Eis que, seja pela confissão, seja pelo laudo juntado aos autos, não há dúvida que se tratava de substância entorpecente. Vencida, então, o requisito necessário para a condenação concernente à materialidade delitiva, o que certamente é em contexto pelas provas produzidas nos autos. Atinentemente à autoria e à configuração do crime de tráfico de drogas, as testemunhas, em sua grande maioria, foram uníssonas em afirmar que, desde longa data, o acusado vem comercializando entorpecente nesta cidade e, nessa oportunidade, foi encontrado em circunstâncias que realmente faziam crer com que ele estava exercendo a referida atividade. Vale ressaltar que a droga apreendida se encontrava em um tablet único, ou seja, em uma substância sem qualquer divisão, dando mostras que realmente não era destinada ao consumo e que, muito pelo contrário, era destinada à venda. Além disso, como afirmado pelas testemunhas, é ser disse que, atualmente, a quantidade de drogas, por si só, não é elemento suficiente para caracterizar positivamente ou negativamente a existência do crime de tráfico. Mas o fato é que, aliadas às demais circunstâncias produzidas nos autos, o Ministério Público entende que houve, sim, a incidência do referido delito, o que é confirmado pelas testemunhas, que afirmam que, realmente, ali no local havia uma circulação de pessoas reconhecidamente usuárias. Os policiais, ouvidos nessa data, informaram que, desde o ano passado, acompanham essa situação e que recebem diuturnamente notícias de que o cidadão aqui acusado exerce o comércio de drogas na localidade. Como se não bastasse, há prova cabal, inclusive reproduzida nesta falha judicial, da testemunha Matheus Henrique Ferreira Noronha, que afirmou, categoricamente, que comprou drogas do acusado no intuito de revendê-las. Diga-se, ainda, que essa testemunha afirmou que o modus operandi que ele deveria realizar para vender a substância adquirida do réu, ora, polo pacífico dessa demanda, foi indicado por Rodrigo, que afirmou como ele deveria fazer para vender a droga e voltar com os lucros. Por essas razões, e por tudo mais que consta no depoimento das testemunhas, o Ministério Público pugna, então, pela plena procedência da denúncia, no intuito de condenar o denunciado Rodrigo de Carvalho Oliveira como inculso nas penas do crime previsto no artigo 33, cap. da Lei nº 11.343, barra 06. Essas são as razões do Ministério Público, com fundamentos nas quais requer o pleno deferimento. O senhor vai apresentar o memória, né? Tá, eu consigo fazer...